Um cara chegou em mim e falou, não, existem 14 tons. Eu, não, existem 12 tons. Não, existem 14 tons. Bom, existem 12 tons, mas cada tom, o seu enarmônico. E se eu falar para você que existe a escala de Mi sustenido maior? Você vai falar, não, não existe essa escala. Bom, existe, mas não é uma escala que a gente usa. A gente usa a escala de Fá maior. Isso aí ele entendeu. Eu vejo muita gente estudando a escala de Dó maior, por exemplo. Subindo e descendo. Eu quero que você tente tocar a escala ao contrário. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Em vez de subir e descer, descer e depois subir. Eu tenho certeza que isso já vai dar um nó na sua cabeça. E é a mesma escala. E é a mesma escala. É a mesma escala. Música 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 A CIDADE NO BRASIL